A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, Hei, Kuda, Hei, Kuda, Hei Kalash Usko, Na Kalp Tomei Oh, Hei, Badal Kei, Ui, Rotom Mei Kalash Usko, Na Kalp Tomei Oh, Hei, Badal Kei, Ui, Rotom Mei Jho, Din Ko, Da, Ta, Or, Rati Ko, Din Buna Raha Hai Oh, Hei, Kuda, Hei Oh, Hei, Kuda, Hei Oh, Hei, Kuda, Hei Oh, Hei, Kuda, Hei, Kuda, Hei Oh, Hei, Kuda, Hei, Kuda, Hei Oh, 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 Hei, Kuda, Hei, Kuda, Hei Oh, Hei, Kuda, Hei, Kuda, Hei O que é isso?